A deterioração da crise no Afeganistão está no topo da agenda de uma cimeira da NATO esta semana por videoconferência. A reunião ao nível dos ministros da Defesa vai discutir se deve manter-se a data de 1 de maio para retirar tropas aliadas do país, como define o acordo de paz assinado entre os rebeldes talibã e o anterior governo dos Estados Unidos presidido por Donald Trump. O secretário-geral da NATO sugeriu adiar face ao recente aumento de violência no país devastado pela guerra há décadas. O nosso objetivo comum é claro. O Afeganistão nunca deverá servir novamente como refúgio para os terroristas atacarem os nossos países. Portanto, a nossa presença depende de certas condições. Embora nenhum país aliado queira ficar no Afeganistão mais do que o tempo necessário, também não iremos embora antes do momento certo. Atualmente, há cerca de 10 mil soldados da NATO no Afeganistão, um quarto dos quais são norte-americanos. A nova administração liderada pelo presidente Joe Biden ainda deu poucas pistas sobre os planos para o país. Uma opção poderá ser deixar ficar uma pequena força especializada em contraterrorismo para controlar os movimentos de membros dos grupos talibã, al-Qaeda e Estado Islâmico. O embaixador interino dos Estados Unidos para a NATO diz que Washington está a estudar a situação. Todas as opções estão a ser analisadas, mas ainda não foram tomadas decisões. Estamos empenhados, bem como todos os aliados, com o processo diplomático que está a decorrer. Reconhecemos que o processo diplomático em curso é a melhor hipótese para ter uma solução duradoura no Afeganistão. E todos os aliados têm o seu apoio nesse sentido. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, já disse que vai levar por diante a agenda do presidente Biden para ter uma relação construtiva com a NATO, colocando um ponto final no comportamento imprevisível e até agressivo do ex-presidente republicano. A ideia de Trump de reduzir consideravelmente o número de soldados norte-americanos destacados na Alemanha, por exemplo, já foi arquivada por Biden.